O manuseio e uso na agricultura de agrotóxicos exige muitos cuidados. Como são produtos químicos, se o produtor rural não estiver com o corpo protegido e obedecer as regras de segurança, pode ter sérios problemas de saúde. Sérios mesmo. Em Joinville, a unidade de desenvolvimento rural da prefeitura está fazendo uma capacitação com os agricultores do município. O objetivo é esse, que todos tenham conhecimento de como aplicar os defensivos sem prejudicar a saúde. Desde o começo do ano, a Luana não perde um curso. E dessa vez, ela veio aprender mais sobre os cuidados no uso de agrotóxicos. Os meus tios já tinham feito essa capacitação e eles me incentivaram para eu fazer essa capacitação também para usar da maneira correta. A sugestão de fazer esse curso veio do tio dela, o Jonas. Ele não só sabe a importância de manusear esses produtos com cuidado, como também dar o exemplo para a sobrinha que está começando. Roupas, sapatos, luvas, toda a proteção está em dia. A importância é para não se contaminar, não ter contato com o produto e, futuramente, não ter doenças devido ao uso do agrotóxico. O Jonas sabe bem do que está falando. A Luana contou para a nossa equipe que o avô dela, o pai do Jonas, antigamente não sabia da importância de se proteger e acabou morrendo de câncer. Eles suspeitam que a doença pode ter se desenvolvido pelo uso incorreto desses compostos químicos. O meu avô morreu de câncer, não sabemos muito bem a causa, mas isso pode ajudar. É um dos problemas, né? Dados do Ministério da Saúde revelam que pelo menos 40 mil pessoas foram atendidas no SUS nos últimos 10 anos por causa da exposição a agrotóxicos. 26 mil tiveram intoxicação confirmada. Isso equivale a 7 pessoas por dia. Os primeiros sinais costumam ser náuseas, diarreias e problemas respiratórios. Mas tem os efeitos que se espalham silenciosamente. Aumenta o fator depressivo, vai diminuir qualidade de vida, né? Hoje você pensa em termos de durabilidade, o que você vai viver? 80, 83 anos, a nossa perspectiva de vida é longa. Aí vai ter dores nas articulações, dificuldades motoras, vai ter problemas visuais, vai aumentar, por exemplo, se não usar protetor auditivo, vai ter problemas auditivos. Nós temos um atendimento social aqui da nossa unidade que atende os produtores rurais e eles nos trazem muitos relatos de doenças, de intoxicação por agrotóxicos. E o manuseio incorreto de agrotóxicos pode desencadear mais doenças ainda, como Alzheimer, hipotiroidismo, infertilidade e o TDAH, que é o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade. Quer queira, quer não queira, o produto químico é tóxico, veneno é problema. Ou seja, o produto químico vai causar dano à saúde se não for usado corretamente. Daí a necessidade detectada pela Prefeitura de Joinville de levar informações aos produtores e trabalhadores rurais. Hoje em dia nós não sabemos nada, para falar a verdade. Cada vez os cursos estão aperfeiçoando cada vez mais para nós. E mais de 1.500 pessoas já passaram aqui por essas cadeiras nos cursos de capacitação da Unidade de Desenvolvimento Rural. Muitos têm, porém muitos não têm o conhecimento. Então esse é o objetivo dos cursos, para orientar o agricultor a fazer a aplicação, o uso de uma forma correta.